Música Sinto ao meu redor, anjos a sorrir, e a paz em mim compartilhar. Seria tão bom se eu pudesse ver, os anjos cantando glória a Deus. A Santa Palmosa a me abençoar, a Mãe Virgem Maria a me olhar, a voz e o sorriso de Jesus salvador. Música 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 E quando eu vivo assim, pensando lá no céu, de lá descem os anjos para me abençoar. Música E fico tão feliz, alegre a sorrir, e cantando para Deus agradecer. Música 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 Amados irmãos, queridos jovens, pela fé estou contemplando os anjos cantando com vocês. Música E sentindo a presença do Santo Irmão Aldo aqui conosco, é uma reunião de milagres, é uma reunião de muita unção e uma grande vitória para a igreja apostólica. Música Por isso, prezados irmãos e irmãs, os nossos irmãos que estão nos anexos, procurem aproveitar ao máximo o seu tempo em oração. Formando nós, formando nós, formando nós, formando os irmãos que estão nos anexos, na galeria, um só corpo com Cristo. E em pensamento, prezados, vamos agradecendo nós, igreja apostólica, por esta juventude vitoriosa. Música Porque, para estes jovens chegarem até aqui, os pais lutaram muito, o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, batalharam muito. Música Desde o ventre da mãe, cuidando, zelando, livrando do mal, dando dons. Por isso eu tenho certeza, na alma, que o Santo Irmão Aldo está sorrindo para nós, está muito feliz, porque é dia de vitória. É dia de darmos graças aos céus, pela beleza da juventude apostólica. Mesmo em um mundo muito difícil, muita tentação, muitos convites maldosos, mas a igreja apostólica está vencendo. E uma grande prova está aqui, esta noite, nesta reunião especial, de jovens. Mas amados, irmãs, irmãos, queridos jovens, queridos internautas. 2018, foi um ano muito vitorioso para a igreja apostólica. De grande avanço, principalmente no trabalho relacionado aos nossos jovens. Entretanto, precisamos nos preparar para realizarmos muito mais em 2019. Por isso, separei, para esta reunião especial de jovens, um tema que gostaria que levássemos como reflexão para o próximo ano. Eu, jovem apostólico, eu, jovem apostólico, eu, jovem apostólica, que aqui estou, nesta reunião especial de jovens, neste dia, 29 de dezembro de 2018. Levássemos esta reflexão para nos acompanhar em 2019. Reflexão resumida em poucas palavras. Fé, 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 sem limites. O que isso quer dizer? Eu vou entrar, eu vou entrar 2019, eu, jovem apostólico, eu, moça, moço. Pensando, pensando na minha fé, uma fé, sem limites. Nós vamos, no transcorrer desta festa linda, falarmos sobre esta fé sem limites. Baseados na palavra do amado apóstolo São Paulo, aos Efésios, em carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, ele fala sobre o combate espiritual. O amado apóstolo fala sobre isso, escreveu sobre isto. Em determinado momento, ele diz assim. Calçai os pés com zelo, para propagar o evangelho da paz. Empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir, exterminar, os dardos inflamados do maligno. Jovens, vai ser possível nós todos, principalmente vocês, saírem desta festa, desta reunião especial de jovens. Empunhando cada um, um escudo lindo, nas mãos. E é importante que a gente tenha este propósito. O escudo da fé, sem limites. Porque 2019 está aí de portas abertas. Para a gente realizar muito, mas muito mesmo, para o reino dos céus. E quando a gente realiza as coisas para Deus, para o reino dos céus, a gente realiza para a nossa vida. Porque o sucesso de Deus, e da igreja de Deus, é o nosso sucesso, é o sucesso da juventude apostólica. Eu sei que muitas vezes, quando vai terminando o ano, vem a nossa mente, metas, sonhos, vontades. Porém, a maior delas, é a fé. E o que teremos a oportunidade, de sairmos daqui, e é Jesus que vai nos dar, este escudo, maravilhoso. Que vai nos proteger, dos dardos, do inimigo, no ano vem do ouro. E vai nos dar condições de avançar, na nossa carreira. De realizarmos as coisas, de transpormos os obstáculos, as barreiras. E vai nos dar, este escudo, maravilhoso. 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 Paramental, se respeitam por todo o decorrer do povo de Deus, família apóstolica, neste momento sagrado e soberano, santos e anjos que estão presentes entre nós, referência e consagração para merecer as bênçãos lindas do céu. Amém. Que neste ano estejamos unidos num só Espírito, senhores de fé, senhores de amor, Suntos, receita com rosa, o Consolador. Amém. Amém. Consolador. Consolador. Amém. Só assim nós chegaremos, Suntos a Deus Pai, o Criador, Toma a Santa Virgem Maria E Jesus, o nosso Salvador As que intervina mais uma dor Recomeçamos com o teu amor Por todas as bênçãos que alcançamos Te agradecemos, oh Santo Iras, amor Te agradecemos, oh Santo Iras, amor Nós se agradecemos, oh irmão Nós estamos representando Uma grande realização do Reino dos Céus Que é o Ministério da Santa Vó Rosa, o Consolador E Deus espera Espera em nós Em vocês jovens Que possamos realizar Em 2019 Um trabalho muito grande Para o Reino dos Céus Aí alguém pode perguntar Mas será que eu tenho capacidade? De repente eu moro Numa região mais afastada Longe dos grandes centros urbanos Não vamos nos preocupar Não vamos nos preocupar com isso A nossa preocupação Deve ser somente esta A minha fé Em Jesus Na Santa Vó Rosa No Santo Irmão Aldo Não tem limites E o que for preciso fazer Eu Moça Moço Vou realizar Para Jesus Em 2019 Mas eu Tenho dificuldade Em realizar aquilo Na música Na comunicação Não pensemos Nestas coisas Porque o Deus Que nós Servirmos Jesus Maria Santíssima A Santa Vó Rosa Eles podem Tudo Desde que Em nós Eles encontrem A fé 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 acompanhada da coragem e da vontade de a gente trabalhar muito Por nossa obra De repente nesta reunião especial de jovens O Santo Irmão Aldo vai te dar um dom Meu irmão Minha irmã Vai te capacitar a abrir o seu coração Para fazer Grandes coisas para ele Para a vó Sabendo que nós Temos Esta grande responsabilidade Este privilégio De sermos O povo Representante Do Consolador Consoladora Santa Vó Rosa Irmãos Irmãos Que tem poder Para transformar uma vida Poder Para transformar Um jovem que Por um descuido Caiu no mundo das drogas Do crime Consolador Que tem poder De ressuscitar mortos Poder Sobre a natureza Ainda nesta festa Testemunhamos Testemunhamos O pastor José Lá da África Nos contando O milagre Que a Santa Vó Rosa Tem realizado Fazendo chover Onde não chovia E tão distante Daqui E é este Consolador Que nós estamos Ouvindo E é este Consolador Que nós vamos Falar E é este Consolador Que nós vamos Provar Ao mundo Que está Ao nosso lado Que está Nos dando Este escudo Maravilhoso Escudo da fé Que nos dá Condições De transpormos Os obstáculos Vencermos A promiscuidade Vencermos A violência Vencermos O mal Que há no mundo O descaso Que há no mundo Portanto Amados Jovens Apostólicos Hoje Esta festa Linda É dia De renovação É dia De chacoalharmos O nosso espírito Meu Deus Quão grande A unção Que está sobre nós Nesta noite Quão grande É o poder E a glória De estarmos Cantando Com os anjos Sentindo A presença Dos anjos E do Santo Irmão Maldo E a oportunidade De sairmos Daqui Hoje Muito Mais fortes Capacitados Para a gente Fazer Acontecer Muita Coisa Boa e Bela Para o reino Dos céus Aqui na terra No próximo ano Tchau Tchau Amém. 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 O Consolador, não vos deixarei, não desampararei, convosco sempre estarei. Ouvi o Consolador, ouvi o Consolador, a nossa salvação. Toda a terra há de ouvir, se encostarão diante de Ti. O Consolador, nós de essa humanidade queremos ter. Amor e união fraternal. 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 Amém. Amados irmãos, irmãs, queridos jovens. Quando a gente comete um erro, quando a gente comete uma falha, o melhor lugar para virmos, jovens apostólicos, pedir perdão. Nos reconciliarmos, é aqui na igreja. Por isso, se você, jovem, chegou aqui hoje cabisbaixo, um tanto aflito, preocupado, será que eu vou ser bem recebido? O que as pessoas vão dizer? Do que eu fiz? Do erro que eu cometi? Se você ficou receoso de estar participando desta festa em casa, pela internet, pode ter certeza. O santo irmão Aldo quer, você jovem, moça, moço, aqui. Porque é aqui que Ele nos cura, nos recebe, nos renova e nos ajuda a vencer. Queridos pais, meu irmão Eurico, minha irmã Kelly, é um grande prazer poder estar com vocês aqui. Tenho um grande carinho por vocês, e é uma grande alegria poder ter o privilégio de apresentar este anjo aos céus, nesta reunião importantíssima, especial de jovens. Amados, um filho é a coisa mais gostosa, linda, da nossa vida. E a beleza de uma criança, nós já vemos nos seus primeiros meses de vida, na barriga da mamãe. A perfeição, que é a formação da criança. Os pais que já tiveram a oportunidade de acompanhar, A esposa, por ocasião dos exames, da ultrassom que são realizadas, podem ver, lá dentro da barriga da mãe, aquela coisa mais fofa, seja menino, menina, aquele presente maravilhoso, aquele milagre, e o milagre da vida, que Deus realiza, diante dos nossos olhos. E como é gostoso saber, e aí, entra, a participação da igreja, já no ventre, da mãe. O bebê, lá na barriga, com quatro, cinco meses, já está com seus ouvidos, pronto, e ele, ouve, a voz da mãe, do pai. ele ouve, o coral cantar. Tanto, que se aquele bebê, um hino que ele mais ouviu, a voz que ele mais ouviu, quando nasce, ele ou ela, reconhece. reconhece. E aqui, diante de nós, está um casal, de irmãos nossos, com este presente, que Deus, deu. E maior, é a nossa alegria, ainda, quando, refletindo, na nossa doutrina, vemos, uma revelação, de Jesus, a Santa Vó Rosa, quando disse, toda criança, quando, no momento, em que ela é gerada, no ventre, recebe, de Deus, um Espírito, novo, que nunca existiu, um Espírito, santo, puro, e Jesus, ainda, nos revelou, até os cinco anos, de idade, Deus, considera, as crianças, como, anjos, de luz, anjos, de luz, por isso, queridos, pais, meus irmãos, meus irmãos, Eurico, meus irmãos, Kelly, o que, os senhores, puderem fazer, pelo, Benjamim, será, de grande valia, para o reino dos céus, porque, Deus, entregou ele, a vocês, com, um propósito, bem definido, que ele, seja, um vaso, de grande honra, para a Santa, Avô Rosa, e para o Santo, Irmão Alto, e será, porque, vemos, em vocês, um casal, que se amam, um casal, que tem, muito respeito, pela igreja, e, muita fé, na Santa, Avô Rosa, e no Santo, Irmão Alto, e, da minha parte, desejo, faço votos, e, quero, acompanhar, ver aqui, na igreja, ele, crescendo, nas mãos, do Santo, Irmão Alto, nas mãos, da Santa, Avô Rosa, com, muitos, dons, para, servir, o reino dos céus, e, assim, será, uma coisa, que o Santo, Irmão Alto, nos ensinou, uma grande, verdade, é a companhia, constante dele, e, principalmente, da Virgem Maria, e, da Santa, Avô Rosa, ao lado, de vocês, porque, para cuidar, desta, preciosidade, deste anjinho, elas, não nos deixam, sozinhos, mas, estão ali, para dar, sabedoria, conforto, consolo, para, que, sejam, pais, vitoriosos, e, possam, logo mais, colherem, frutos, grandiosos, do reino dos céus, na vida, do Benjamim, por outro lado, sempre, que, puderem, será, interessante, colocar, nas mãos, dele, um pequeno, violão, um teclado, colocar, bastante, hinos, da igreja, para, ir, se acostumando, ouvindo, gostando, assim, que, for possível, procurar, os trabalhos, da igreja, ou, cura infantil, os trabalhos, que nós temos, de musicalização, trabalho, do instituto, apostólico, trazerem, ele, para, participar, da igreja, se envolver, com os trabalhos, da igreja, usar, bastante, e, ensinando, a ele, a água, e o óleo ungido, um banho de água ungida, é muito bom, o nome, na caixa, de pedidos, de oração, e, ensinando, para ele, a história, da nossa igreja, mostrando, quem foi, e quem é, a Santa Rosa, quem foi, e, quem é, o nosso Santo Irmão Alto, os milagres, o poder, as virtudes, e, assim, que der, e, e ele, for, entendendo, registrarem, os momentos, e, marcarem, esses, acontecimentos, da primeira oração, que ele vai fazer, erguer as mãos, aos céus, quando der, chegar a hora, se ajoelhar, o primeiro hino, que ele vai cantar, e, com certeza, o Santo Irmão Alto, estará, junto a vocês, ajudando em tudo, uma vez, olhando um casal, semelhante, a vocês, o Santo Irmão Alto, comentou, com a nossa irmã, Efigênia, Deus, Deus, tem grande esperança, em casais assim, que se amam, e que fruto do amor, geram, e apresentam a ele, os seus filhos, parabéns, por este gesto, tão bonito, e, é nosso desejo, que sejam, muito bem sucedidos, e que o Santo Irmão Alto, da Virgem Maria, e a Santa Vó Rosa, os acompanhem sempre, acompanhem sempre, o nosso pequeno, e querido irmão, Benjamim, amém, eu peço a gentileza, da igreja, para ficar em pé, é um tesouro, vamos, juntos, orar, para consagrarmos, o nosso pequeno, irmão Benjamim, aos céus, nossa cabeça curvada, Deus Pai, que alegria, poder, segurar em meus braços, um anjo do Senhor, meu pequenino, irmão, Benjamim Silva, Kalbazer, Kalbazer, e eu sei, estou segurando, em minhas mãos, mas é o Santo Irmão Aldo, que está aqui comigo, que está apresentando, o Benjamim, ao Senhor Pai, por isso, eu peço a Deus, em nome do Santo Irmão Aldo, escreva, o nome, deste nosso pequenino irmão, no livro da vida, e que teus anjos, o acompanhem, acompanhem os pais, todos os dias, de suas vidas, eu também peço, Santo Irmão Aldo, conceda ao Benjamim, dons, virtudes, para que ele possa ser, um vaso, de grande honra, para o Senhor, para a Santa Vorrosa, nesta igreja, e que a Senhora Virgem Maria, a Senhora Santa Vorrosa, sejam, as companheiras, dos pais, da nossa irmã Kelly, do nosso irmão Eurico, para que eles tenham, toda a sabedoria dos céus, para criarem, educarem, o Benjamim, para o Reino dos Céus, para a igreja apostólica, para a Senhora Avó, para o Senhor Santo Irmão Aldo, portanto, para a nossa alegria, glória e honra, Deus, acabou de registrar, no livro da vida, o nome, do nosso pequeno irmão, Benjamim Silva, Calvazer, Amém. Vamos cantar o hino, da consagração. Esta filha, Jesus, Legenda Adriana Zanotto 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 Neste novo ano felizes seguiremos E unidos sempre, sempre, sempre venceremos Tendo em nosso coração fé e amor Para anunciarmos o consolador ao mundo triste e sofredor Vamos descer, sempre, sempre venceremos Vamos começar, sempre, sempre, sempre venceremos Vamos começar um novo ano, com vida nova, sem bondiados Amém. 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 Neste momento, nós integrantes do Coral Jovem, queremos agradecer por este ano, que se vinda agradecermos a Deus, a Jesus e a Virgem Maria Santíssima, porque estiveram ao nosso lado todo o ano que se passou, nos ajudando a vencer as lutas, nos confortando nos momentos de dor e nos dando sabedoria para continuarmos a nossa caminhada. Somos gratos por todas as conquistas que, graças a estes fatos, alcançamos neste ano. Nós te amamos, Santa Rosa. Nós te amamos, Santo Irmão. Amém. 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 Amados jovens, moças, moços, queridos internautas, nas palestras hoje pela manhã, a nossa irmã regente Aline comentou algo muito interessante para a gente refletir, que é sobre a fé, que muitas vezes a gente não tem propriamente, a gente vem no apoio dos pais, nós jovens, mas chega o momento da nossa vida que temos que andar com as próprias pernas, porque até então a mãe pede, o pai pede, coloca o nosso nome na caixa de pedidos de oração, mas chega o momento que a gente tem que se decidir, que a gente tem que ter experiências muito firmes, claras com os nossos santos, para desenvolvermos uma grande fé nossa, em nossa igreja, em Jesus, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Amado. Eu me lembro uma vez, que uma mãe, veio pedir ao Santo Irmão Aldo, ele estava fazendo fila aqui na igreja, para cumprimentar o povo, ela veio pedir por seu filho, ele devia ter naquela época cerca de 13, 14 anos por aí. Seu filho estava com uma das vistas, uma mancha preta, cobrindo toda a vista, e aquilo só aumentando. E ela veio pedir, Santo Irmão Aldo, meu filho está assim, assim, o senhor poderia ajudar? Aí ele disse a ela, sim, mas fala para ele, vir falar comigo. Fala para o seu filho, vir falar comigo. Jovens, qual foi o momento da sua vida, que você sentiu na alma, agora sou eu e Deus? é a minha fé, é o que eu quero ou não para a minha vida. É a igreja do meu pai, da minha mãe, é a minha igreja, mas é isso mesmo? Santo Irmão Aldo, o que o senhor representa para mim? Santa Vó Rosa. E aí começarmos a construir o nosso castelo. A nossa fé. E então, passarmos a andar com as nossas próprias pernas. se você é jovem, chegou neste momento e se decidiu, é isso mesmo. Vai em frente, coragem, aqui é o caminho da nossa felicidade. Mas se você ainda, jovem, moça, moço, está andando agarrado no pai e na mãe. Não que a gente tenha que deixar o pai e a mãe de lado, não é isso. Mas, só a ungida da minha avó tem poder. Não. Só a ungida que tem na casa da minha mãe, é ungida. Eu preciso da ungida, vou correr na minha mãe, vou correr na minha avó. É bom? Isso. É ótimo. Mas nós podemos ter a nossa água ungida, na cabeceira da nossa cama. Nós podemos ter o nosso óleo ungido. Se eu ainda estou nessa transição, esta noite, esta reunião especial, de jovens, eu posso me decidir. Dar um passo. E quem vai me ajudar? Meus santos, nossos santos, através de um simples pedido. meu querido, seu, santo irmão Aldo, eu vou segui-lo, e eu quero isso para a minha vida. Santa avó Rosa, eu sou da senhora, e eu posso, nós podemos pedir, me dêem fé, na senhora avó, na senhora avó, no senhor, santo irmão Aldo, uma fé, sem limites, porque eu, quero, vencer. E fazendo isto, com coragem, com coração sincero, e aberto, apresados jovens, que estão aqui conosco, dentro do templo, na galeria, no corredor, nos anexos, todos vocês, todos nós, Jesus, a santa avó Rosa, e o santo irmão Aldo, que aqui está, vão ouvi-los, e sentirá grande, alegria em sua alma, porque essa noite, é uma noite abençoada, é uma noite que, Jesus preparou, para realizar milagres, entre nós, para nos transformar, para unir a sua juventude, para preparar, o seu povo, as moças, os moços, para a gente, construir, um 2019, muito melhor, mais amplo, com mais obras, realizações, nunca feitas, até então, porque, Deus, tem toda a esperança, na igreja apostólica, na juventude apostólica, para realizar, a missão, os planos, os desejos, que a santa avó Rosa, o santo irmão Aldo, nos mostraram, que é levar, a nossa palavra, ao mundo, Fiquei feliz, este ano, conversando, com umas irmãs, que moraram um tempo, nos Estados Unidos, e elas estão, dispostas, a levarem, a nossa igreja, lá em 2019, o que eu estou disposto, para 2019, vamos acreditar, vamos ter fé, vamos colocar a prova, os nossos santos, o poder, que está conosco, e com certeza, irmãs e irmãos, quando a gente, faz estas coisas, jovens, quando a gente, coloca a nossa fé, para trabalhar, as coisas vão acontecendo, na nossa vida, de forma extraordinária, nós vamos vendo coisas, sentindo coisas, que a gente para, meu Deus, que glória, que bênção, que milagre, e o Santo Irmão Aldo, está pronto, amados, jovens, por diversas vezes, o Santo Irmão Aldo, publicou em boletim interno, todo o Reino dos Céus, está trabalhando, conosco, os profetas, os profetas, profetas, profetas Santo Elias, profeta Daniel, profeta Moisés, profeta Samuel, os apóstolos, apóstolos São Pedro, São João, São Mateus, São Paulo, junto, junto com Jesus, junto com a Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa, e eles, Santo Irmão Aldo, estão ao nosso lado, com toda a glória, com toda a força, para nos dar o que for preciso, para a gente fazer a obra, vida, mas eles só precisam, que a gente tenha, uma fé, uma fé, uma fé, sem, limites. Amém. Hoje, ao me dar, um lindo céu azul, refletindo somras águas, Coras numa cintilante paisagem Penso na minha igreja O seu infinito poder O amor, o amor, o grande espelar A mostrar o caminho do rei A todos sinceros que dela souberem crer A todos sinceros que dela souberem crer Olho para o céu E passo a imaginar Anjos santos a subir e descer Como o facho sagrado de luz A brilhar sobre os cercos fiéis Que a Deus saibam amar Coras numa cintilante paisagem A igreja cantar Maravilha Maravilha São jovens filhosos Ores sinceros Ves teu milagre O grande futuro Uma vida de amor E de fé É a santa caminhada É a santa caminhada para o céu É a santa caminhada para o céu Maravilha 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 Jovem Maravilha Maravilha Jovens apostólicos A nossa rainha Maria Santíssima em toda a sua vida foi pura, ela cuidou com toda a honra, zelo, amor do seu corpo. A pergunta é, eu jovem, moça, moço, cuidei bem do meu corpo esse ano? E esse cuidar vai mais além do que uma boa roupa, um penteado, uma alimentação melhor, uma caminhada, um exercício físico, vai mais bem além do que estas coisas. Eu honrei o meu corpo, a semelhança de Maria Santíssima, fiz dele um vaso de alegria para os anjos e santos. Se sim, nós vamos ouvir este hino dedicado a Maria Santíssima, agradecendo. Obrigado, eu honrei o meu corpo que é templo do meu espírito. Mantive o meu corpo puro. Mas se não, se eu machuquei o meu corpo, se eu judiei do meu corpo, se eu fiz coisas, que na luz do dia, ficaria com vergonha, se fiz coisas, que o anjo precisou virar o rosto. Jovens, é aqui agora que a gente precisa se reconciliar. É aqui agora que a gente precisa, Maria Santíssima, ouvindo o rino que nós vamos, o Coral Jovem vai apresentar. Ouvindo este hino, Maria Santíssima, me perdoe. E ajude para que eu possa fazer sempre do meu corpo, um vaso de honra, a semelhança da Senhora. Que eu possa merecer a todo momento a presença do Espírito Santo, na minha vida, no meu corpo. Porque eu quero para 2019, ter o direito de possuir uma fé sem limites. Mas para isso, o meu corpo, o nosso corpo, jovens, moças, moços, precisa estar honrado, purificado, a semelhança da Mãe de Deus, nossa Mãe querida, Rainha Virgem Maria. A Mãe querida, Rainha Virgem Maria. A Mãe querida, Rainha Virgem Maria. Nas terras distantes da Mãe querida, Rainha Virgem Maria. Nas terras distantes da Mãe da Bileia, a Mãe querida, Rainha Virgem Maria. 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 Amém. 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 E o ano novo está chegando, uma nova oportunidade para a gente fazer um trabalho muito melhor do que realizamos este ano de 2018. Amém. Jovens, uma coisa é certa, nós não podemos permitir, moças, moços, fazer 2019 menos do que fizemos em 2018. Eu não posso pensar em 2019, bom, eu vou desistir daquilo, não vai dar mais tempo disso, principalmente para as coisas da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Deus, as coisas do Reino dos Céus. Ah, mas eu estou sem tempo, muito estudo, trabalho, tudo muito corrido, a gente dá um jeito. A fé precisa ser sem limite, Santa Vó, eu preciso desenvolver a minha carreira profissional, os trabalhos na faculdade, enfim. O meu desenvolvimento na empresa, mas a tua obra eu vou fazer, menos não, vou fazer mais. Dá um jeito, me dê tempo, me dê tempo, Santa Vó, Santo Irmão Aldo, eu não vou desistir, eu não posso retroceder. Em 2019, eu tenho que trazer mais responsabilidades, principalmente para as coisas do Reino dos Céus. Ah, irmão, não vai dar. Vai dar? Sim. Nosso Deus é poderoso. A Santa Vó Rosa é poderosa, ela muda o que for preciso. Se verem nós, o desejo, jovens, moças, moços, internautas, igreja apostólica, se verem nós o desejo de servi-los. Eles fazem com que o mundo vire 360 graus, 180 graus, para adequar o momento, a situação, para a gente poder trabalhar. Ah, mas lá não vai dar, mas está difícil, dá. Dá sim, dá sim. A Santa Vó Rosa é poderosa. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, passamos novos nossos corações, renovemos nossa alma de amor e alegria, trabalhemos para Deus, enquanto é dia, para caminhar, apostólicar, em barulho e africar, e a graça de Jesus jamais nos faltará, como a Mãe de Maria, a Santa Mãe, o Santo Alto, é tudo que precisamos, para sermos felizes e abençoados, no lado louco, é Jesus, no lado louco, é Jesus, no lado louco. Irmãs, irmãos, queridos jovens, este ano, a avó e o Santo Irmão Aldo, choraram por alguns jovens, que por um motivo ou outro, acabaram deixando um trabalho, deixando o trabalho do coral, até mesmo de frequentar a igreja. Mas hoje, eles estão muito felizes, felizes e em festa, os céus estão em festa, por ver a juventude apostólica aqui reunida, e também, verem alguns filhos, algumas filhas pródigos, que estão de volta a casa, ao nosso lar. Mas eles querem ir além, a você jovem, que ainda não retornou, não fique muito tempo fora, seu lugar é aqui. Venha, aproveite esta reunião, na sua casa, dobre seu joelho, e ore. Santo Irmão Aldo, eu quero retornar a minha casa, me dê força, me ajude e ele quer, o Santo Irmão Aldo quer, o Santo Irmão Aldo quer, porque, ele não vai, não quer, perder ninguém. Ah irmãos, Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, eles lutam, lutam grandemente, pela juventude. E o que eles puderem fazer, farão para ajudá-los. Por isso, você jovem, moça, moço, que está um pouco distante, venha, volte, porque será recebido com festa. Festa nos céus. Porque quando um jovem retorna a casa, a alegria do Santo Irmão Aldo é muito grande, da Santa Avó Rosa e de Jesus, ao recebê-los. Portanto, para finalizarmos, as apresentações, do Coral Jovem, nós vamos ouvir um hino que fala, do valor. Do valor de vocês, para Deus, para Jesus, para Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, para a igreja apostólica. Enquanto vamos ouvindo, cantando, o coro de anjo está cantando conosco, vamos aproveitar para lavar a alma. Amados, para renovar nossas forças, a nossa fé. Aproveitarmos para deixarmos, algumas coisas que têm atrapalhado a nossa caminhada, ó jovens, alguns pensamentos, alguns costumes, aproveitarmos para deixar de lado. E nessa festa, e nesta união, nesta grande presença do Espírito Santo, aqui conosco, esta noite, vamos aproveitar para prometer um ano melhor. Mas o que que eu vou prometer? De repente, esse ano, eu... perdi um grande tempo, vendo besteira na internet, vendo Netflix. De repente, esse ano, eu comprei algumas roupas que... não agradam a avó. Que tal? A gente... prometer, avó... vou entrar em 2019, mas eu não vou fazer mais isso. Esse ano eu passei... acho que... quase metade do ano no videogame. com luta, com guerra, com isso e com aquilo. Vó, Santo Irmão Aldo, 2019, o negócio vai mudar. Prometo. Irmão Aldo, esse ano... eu... na escola... estava bagunçando muito. Esse ano, 2019, eu vou melhorar. Vou cortar... as amizades que não são boas. e vou melhorar. Vó, esse ano, eu experimentei alguma coisa que não foi boa. Me perdoa. Santo Irmão Aldo, me perdoa. Não foi legal e não vai ser legal. Me dê força, porque... 2019, o negócio vai mudar. eu não vou cair, eu não vou cair, não. Eu não vou me dobrar. Porque a minha fé... na Senhora, no Senhor, Santo Irmão Aldo, é sem limites. Eu não vou cair. Eu não vou cair. A CIDADE NO BRASIL 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 SABEM SABEM AMADOS O CÉUS ESTÁ ABERTO SOBRE NÓS O SANTO IRMÃO ALDO ESTÁ DIANTE DA IGREJA AGORA E É O MOMENTO DA GENTE TRABALHAR E SAIRMOS COM O ESCUDO DE UMA FÉ UMA FÉ SEM LIMITES PERMITA ISSO JOVEM IRÁ SENTIR GRANDE GOZO E PAZ NA ALMA MAS PARE UM POUQUIM Onde ESTÃO RESPIRE FUNDO E VAMOS SAIR DA TERRA AGORA VAMOS ELEVAR O NOSSO ESPÍRITO AO ENCONTRO DOS ANJOS COM AS NOSSAS MÃOS ERGUIDAS OREMOS JESUS EU JOVEM ESTOU AQUI PORQUE EU AMO A TUA IGREJA EU JOVEM ESTOU AQUI PORQUE EU AMO A SANTA VORROSA O SANTO IRMÃO ALDO POR ISSO EU PEÇO JESUS TENHA MISERICÓRDIA DA MINHA ALMA TENHA MISERICÓRDIA JESUS BENDITO DA MINHA FAMÍLIA E ME PREPARE PARA QUE EM 2019 EU POSSA SER MUITO MELHOR UM FILHO MELHOR UM APOSTÓLICO UMA APOSTÓLICA MELHOR UM ESPOSO UMA ESPOSA MELHOR MAIS FIEL CONSAGRADO SANTA VORROSA SANTO IRMÃO ALDO RENOVEM A MINHA FÉ EU JOVEM EU MOÇA EU MOÇO ME AJUDE A TER UMA FÉ SEM LIMITES ME AJUDE A ESQUECER O PASSADO DE DOES ABRAÇAR A MINHA IGREJA ABRAÇAR OS MEUS SANTOS OH SANTO IRMÃO ALDO FAÇA DE MIM UM VASO DE HONRA PARA O REINO DOS CÉUS NESTA TERRA FAÇA DE MIM JOVEM MOÇA MOÇO UMA FORÇA PARA LEVAR AO MUNDO A TUA PALAVRA OH PROFETA SANTO IRMÃO ALDO E A TI SANTO IRMÃO ALDO EU PEÇO OLHE PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO COM SEUS NOMES SOBRE O ALTAR TEM MISERICÓRDIA DE CADA UMA DELAS DEU ALENTO DEU A PAZ REALIZE MILAGREES E SE CHEGOU A HORA LEVE ESTA ALMA VITORIOSA PARA O REINO DOS CÉROS IGREJA APOSTÓLICA IRMÃOS IRMÃS CRIANÇAS MENINAS MENINOS JOVENS APOSTÓLICOS QUERIDOS INTERNATAS COM MUITA FÉ EM NOSSO ESPÍRITO VAMOS AGORA COMO UMA SÓ FAMÍLIA UNIDOS COM O CORPO DE ANJOS E SANTOS QUE AQUI ESTÃO COM O SANTO IRMÃO ALDO RECEBAMOS O CÉU ESTÁ ABERTO A UNÇÃO DO ESPÍRITO SANTO SOBRE A NOSSA CASA A NOSSA VIDA RECEBAMOS DE DEUS PAI DONS PARA A GENTE TRABALHAR MUITO EM 2019 PARA ESTA OBRA VIRTU DE SABEDORIA RECEBAMOS A IGREJA APOSTÓLICA JUVENTUDE APOSTÓLICA DE JESUS O PERDÃO PARA OS NOSSOS PECADOS PARA AS NOSSAS FALHAS E A FORÇA NECESSÁRIA PARA TERMOS UMA FÉ SEM LIMITES RECEBAMOS DE MARIA SANTÍSSIMA AMADOS JOVENS APOSTÓLICOS A PUREZA DA NOSSA RAINHA A SANTIDADE QUE HÁ NO CORAÇÃO DE MARIA SANTÍSSIMA RECEBAMOS DA SANTA AVÓ ROSA A CORAGEM NECESSÁRIA PARA ENFRENTARMOS O QUE FOR PRECISO PARA VENCERMOS NESTE MUNDO E DO NOSSO SANTO IRMÃO ALDO QUE ESTÁ FELIZ DA VIDA COM ESTA FESTA LINDA COM ESTA REUNIÃO ESPECIAL DE JOVENS AMADOS IGREJA APOSTÓLICA JOVENS APOSTÓLICOS VAMOS RECEBER DO NOSSO PROFETA PORQUE ELE TE AMA UM ABRAÇO REPLETO DE AMOR DE BONDADE DE FELICIDADE E DE SABEDORIA PARA EM 2019 A GENTE ACERTAR MAIS E ERRAR MENOS AMÉN